Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para propor um treino diferente para vocês. Eu recebi uma mensagem do Eder perguntando se ele montou um treino ele mesmo e ele perguntou para mim se 10 burpees dentro de 1 minuto por 10 minutos era um bom treino. Falei para ele que era um super treino, que em 10 minutos ele faria 100 burpees, um treino com estímulo forte, mas que ele me inspirou para eu fazer um treino ainda mais desafiador e eu queria que vocês fizessem ele comigo. O negócio é o seguinte, no primeiro minuto a gente vai fazer 10 burpees, só que no segundo minuto a gente vai ter que aumentar um número de repetições, uma só, 11, no outro minuto 12 burpees, no outro minuto 13 burpees, até a hora que a gente não conseguir fazer mais burpees dentro do minuto. Topam fazer comigo? Com certeza, talvez eu chegue nesses 10 minutos, mas vai ser mais intenso, mais desafiador e mais estimulante. Estou com o relógio solto aqui ó, vou soltar, vai dar dez segundinhos, dez segundinhos ele vai começar, vocês vão ter um displayzinho aí do lado nesse tempo. Três, dois, um, 10. 28 segundos eu matei a primeira hein, vamos ver quanto que vai durar os próximos. Qual que é a ideia agora? Próximo minuto eu vou fazer 11 repetições e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos ver até onde eu durmo. Quinze segundinhos, vou sair de novo. Quinze segundinhos, vou sair de novo. Conselho! Conselho! Três, dois, um e, foi. Conselho! 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 acelerei um pouquinho, deu 27 segundos, foi um pouco mais rápido da primeira, talvez isso consticaram lá na frente, vamos saber já já, o que eu quero mostrar para vocês é que você não precisa de muita coisa, você precisa de 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, um exercício, um exercício, sabe como eu vou ficar no final desse treino, 10 segundinhos galera, não tem tempo para respirar não, 3, 2, 1, Saio de 12 doms, uns 29, 30 segundos mais ou menos, vamos lá, segue o jogo, recupera no tempo que tem ali para recuperar, reza para Deus e vai porque a sensação depois é maravilhosa 3, 2, 1, foi 3, 2, 1, foi Estou acelerando um pouquinho mais para sobrar mais tempo, fiz a série de 14 agora, foram cinco minutos de treino, já estou bem mais ofegante, a sensação de esforço é bem maior do que a série de 10, bem maior, é difícil controlar o fluxo respiratório já, vamos lá, segue o jogo, intervalo menor e a repetição aumentou, foi! 38 segundos, série de 15, vamos lá, cada vez mais difícil para a série de 16 agora, em 12 segundos de intervalo, fazer força! 5, 3, 1, foi! Estou acabando de boa, boa faixa só! Falei que tem 2 segundos, cada vez mais difícil, 17 agora, 3 segundos, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Fechei e faltou uns 6 segundos, o duro de fechar é que tem que abrir a de 19, foi! Fui! 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 19 e 10 minutos para o outro 0-2 Ou seja, galera, não fechei a série de 19 Minha meta, vou ser bem sincero, era tentar abrir a de 20 É bem difícil fazer um burpe a cada 3 segundos Fechar de 20 é praticamente impossível sem descanso Mas foi legal, foi desafiador E o que eu queria mostrar para vocês é que foi legal o treino do Éder 10 repetições dentro de um minuto é legal Se você não está muito condicionado, a intensidade vai ser altíssima Se você está mais condicionado, se desafia Você viu, eu pus uma repetição a mais por minuto ao meu estado Não consegui fechar Agora está batendo 10 minutos e 50 de treino Vai ter mais ou menos 9 e 50, 9 e pouquinho Salve, galera, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau